vai 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 tá apagando velho tá apagando como assim? Boa boa Desmaiou? Cadê a lanterna? Por que deseiga a lanterna? Não falhou velho, eu tava falhando Pô tava mais escurão aqui velho O meu aqui tem... mano lá embaixo tem pilha Caraca lanterna? Lá embaixo tem pilha Deseiga a lanterna Só tem um funcionando aqui Vamos lá comigo Sota Lá embaixo tem pilha mano Tem certeza que lá embaixo tem mano Tá muito escuro aqui Tá amarrado, tá amarrado Deixa eu pegar o celular Faz o seguinte Gente, vamos lá embaixo, eu e o Matheus vai ficar aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Caraca, mano. Isso mesmo, tá falhando, velho. Mano, cuidado, Sota. Calma aí, vamos ficar juntos. Não tem como eu conseguir ligar aqui, velho. Calma, calma, calma. Só tem a luz do Léo agora, velho. Essa porra não tá funcionando. Calma, Sota, não fica bravo não, mano. Mano, isso é... Lá embaixo tem, mano. Aonde? Lá embaixo, lá na mochila, perto do carro. É, mas se ela não estiver sozinha. Quem que não estiver sozinha? Calma, mano, fica sossegado. Onde é que a gente vai lá? Não, pra cá, ó. Galera, tá muito escuro, mano. Não sei se vocês não estão vendo nada. Tá sem o Lanterna. Deu ruim, mano. Ainda bem que tá funcionando aqui, porque não tava, mano. Não é isso. Só a sua. Estranho. A Lanterna falhou o meu flash. Como tipo o flash falha? Sim, mano, de todo mundo falhou, mano. Só o meu que continuou, galera. Aqui, ó. Aqui tá sendo luz. Ai, mano. Segura aqui. Nossa. O que foi, mano? O que foi? O que foi, Léo? Léo. O que foi, velho? Léo. Léo. Eita, Lu! Léo! Ele veio do outro... Mano! Gente, vem aqui, rápido! Léo, para! Léo. Léo. Mano, eu nem ferrando, velho. Nem fudendo que você vai fazer isso de novo, velho. Mano, ele tá aqui nem aquela vez, velho. Vem rápido! Velho! O Léo tá aqui naquele estado de novo. Ele tá naquele estado de novo. É! Mano. Ele entrou naquele estado de novo, velho. Tá aqui sozinho? Do nada, velho. Ele começou a passar mal e abaixou e voltou assim. Oxi. Léo! O que o Ita não tá fazendo, velho? Ele chegou lá, mano. Calma, mano. Porque vai que ela... Voltou? Porque ela foge. Por que o meu não voltou ainda, velho? Léo. Léo. Mano, ele não tá tão daquela vez. Ele tá mais normal, mas... Léo! Léo! Ih, Teu Lu, cuidado! Corre! Corre! Ai, caralho! Porra! Léo! Cuidado, velho! Ele parou do lado e começou a correr. Léo! Mano, ele não vai vir correndo pra gente, velho. Léo! Acorda, mano! Ah, mano, sumiu. Mano, caralho, velho. Ah, mano, eu tô indo pra mim, velho! Sério? Mano, não tá linda. Mentira, Léo. Mano. Caralho, ela tá descendo. Léo! Velho, tá bem, mano? Mano, que merda. Caramba, eu não pentei nada. Mano, mira nela, velho. Só vira pra cá. Ela tá ali, mano. Velho. Ela tá subindo. Ela tá indo embora. Ela tá indo embora. Ô, viado. Ô. Léo. O que aconteceu, velho? Amanda. Ela falou comigo, velho. Mano, eu não vi nada. Eu tava lá em cima, acabou a minha bateria. Você tava comigo. O Léo ficou muito estranho, velho. Amanda falou comigo, mano. Você tava comigo, do nada você passou mal. Ele tá rodando sozinho, aleatório. Você me deu seu celular. Mano, deixa eu explicar. Eu tava lá em cima. Eu tava lá em cima, daí do nada... Acabou a coisa, daí o Matheus se recorreu atrás de você. E ela sumiu, velho. Mano, ela não tirou ali dela. Ela não tá mais ali, sumiu já. Só foi o Léo voltar. Mano, eu não vi ela sumindo. A gente pegou a pilha. Não, velho, a gente não achou. Você passou mal no caminho. Olha aqui o meu pegando. Que merda foi essa, velho? Não usou do nada as luzes. Tocou. Mano, você passou mal do nada. Você pegou meu celular. O que aconteceu? O que você sentiu, mano? Eu falei pro Sota que eu tava me sentindo mal. Ele deu o celular dele. Eu falei, mano, Sota, segura o celular pra mim. Depois disso eu não lembro de mais nada. Mano, você me deu o celular, falou que tava passando mal. Aí do nada, você levantou naquele estado e começou a andar. Aí eu chamei o Matheus, velho. Mano. O que tá acontecendo, velho? Mano, não sei, velho. Mas foi meio estranho. Você começou a andar sozinho. Mano, aconteceu aqueles baratos de novo? O que foi? Que susto, mano. Eu iluminando passou força gigante. Foi, meu amigo. O que foi, Sota? Acho que é perto. Parece que eu não tenho. Machucou o pé? Deu um mau jeito? Pela hora que eu saí correndo. Do nada, você saiu correndo pra cá, velho. O que foi, Matheus? Sei lá, mano. Tô meio ruim da garganta. O que foi que você encontrou aí? Hã? O que foi? Calma, mano. Você tá bem? Vou ligar o flash aqui. Mano, cuidado. Tem um barulho aqui, mano. Que bagulho? Barulho. Mano, eu tô muito preocupado com isso, velho. Barulho. Você tá bem, Matheus? Tô, mano. Tô bem. Mano, do nada você saiu correndo. Pô, Leão, mas eu entendi. Pera aí, vocês só buscam a pilha no meio do caminho só. A gente foi buscar a pilha do nada, ele começou a passar mal. Aí ele me deu o celular dele. Aí eu... O que foi, velho? Olha aí, mano. O que você vai fazer? Não, relaxa. Eu tô preparo com você, velho. Fica na paz. Fica na paz. Aí você pula aí, se mata. Você é louco? Olha a altura desse bagulho aqui, mano. Eu nem lembro o que aconteceu ali. Você nem sabe o que aconteceu com você, mano. Mano, tem alguma coisa ali, velho. Agora ferrou na hora que a gente pegou ela. Tem alguma coisa ali, mano. Estão correndo do nada, mano. Na mata, velho. Ih, rapaz. Ó. O que é isso? Mano, cadê a Amanda? Ela tava no chão, mano. Daí sumiu. Ela, tipo, fugiu do ítero. Vamos ver. Talvez a gente ira pra lá e a gente encontrar corda. Jogar de algum lugar. Que droga, mano. Galera, a gente vai entrar lá e ver se encontrar corda. Mano, tá muito tenso isso. Pô, caramba. Vamos aí, não vamos nos separar, não. Bora, mano. Vamos lá, Silvio. Tô muito filmado. Tô, mano. Tô bem. Mas isso a gente acha corda. Galera, eu realmente não sei o que aconteceu, mano. É verdade. Mano, você lembra que em um dos primeiros vídeos... O que é isso aqui? Você lembra que em um dos primeiros vídeos a gente viu ela parada ali no ar? Será que não tem alguma coisa ali, mano? Pode ser, né? Ela parou e ficou olhando, mano. Tem uma toalha aqui. Que merda é essa? Uma toalha? E qual hora que ela tá? O último? Cuidado, mano. O último ali? É. Fiz barulho aqui em cima. Chega aí. Mano. Calma aí. Cuidado, calma, calma. Vamos, 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 vamos. Escutem o que passa. Calma aí, tu não vai sozinho não, mano. É forte, mano. Calma aí. Qualquer coisa é isso, né? Não, mas eu não assim. Tem nada aqui. Vai cá. Mano, é impressão minha ou só eu estou estrangulando? Alguém tá gritando. Eu escutei. Cristiano. Ítalo, cuidado. Nossa, tá com um cheiro forte aqui, velho. Mano. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos ganhar todos os seus por aqui, porque a bateria já tá acabando, senão não vai dar pra gente continuar procurar o Cristiano. Eu quero mostrar pra galera a gente encontrando ele, porque a gente tem que encontrar. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vamos, todo mundo encerrar esse vídeo por aqui. Já vamos fazer aqui um encerramento junto. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série. Continuem aí. Agora a gente vai atrás do Cristiano nesse episódio, mano. Foi insano. Você é louco, mano. Pesadíssimo. Ó, você então, porra. Mano, eu não lembro de nada, velho. Basicamente isso. Vou olhar as coisas. Certo? O canal de todo mundo tá na descrição. Confere aí. Um abraço, hein. Falou. Falou, galerinha. Até mais, mano.